Música Boa noite galera, eu sou a Natália, rainha da 32ª Festa do Peão Goiadeiro de Adamantina Estamos aqui com eles, João Neto e Frederico Tudo bem meninas? Tudo bem, é um prazer imenso estar aqui com vocês E eu gostaria de saber qual a expectativa que vocês tem por hoje à noite Bom, muito feliz estar aqui em Adamantina Com certeza a expectativa é a melhor possível, né? Leva alegria pra essa galera, curtir, cantar músicas dos primeiros trabalhos Músicas mais recentes Com certeza a energia é positivíssima É isso aí, qual música que não pode faltar? Ah, não pode faltar clichê, lê 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 Pra vocês... É verdade, essa é boa E a delegada? A delegada também, né? Não pode faltar no show de jeito, tem uma questão que não faz o show, né? Com certeza Meu Deus do céu Vai pegar fogo hoje aqui? Vai pegar fogo, com certeza Tomara, viu? Agora conta pra nós Vocês têm uma delegada? Ah, uma delegada que eu não tenho por aí Na maioria, pelo menos tem, né? Investiga a vida, mas ama Vai fazer o quê, né? Mas espera aí Vocês são casados, solteiros Somos irmãos Somos irmãos Ah, mas a mulherada da Mantinha merece saber, não é verdade? Nossa, escuta aqui, mulherada Já respondi pra vocês Ai, meu Deus do céu Mas é isso aí, galera A gente deseja um bom show pra vocês É um prazer imenso estar aqui com vocês Ah, só uma... Uma palhinha que eu tinha esquecido E o novo trabalho de vocês? Alguma novidade? É verdade Tá vindo aí o sétimo CD Bem bacana Tá preparado com o maior carinho O pessoal pode esperar as músicas dançantes As músicas da balada Não podem faltar também as apaixonadas Que fazem parte do nosso trabalho Desde o início de tudo Então tem de tudo e pra todos Prepare-se Vem aí o sétimo CD Indecifrável O nome do álbum novo É isso aí, meninos Sucesso e vão pro show Tá contato O bicho da terra tá combinado Tá dançando com os meus amigos Vai rolar com o meu Isso é sofrer Se dá saudade De um doce Tá contato O bicho da terra tá combinado Tá dançando com os meus amigos Vai rolar com o meu Isso é sofrer Se dá saudade De um doce É seu Até você, senhora Tá contato Um, dois, ele tá combinado Vê se o brilho vai ser quebra combinado Já vou, vai jogar por ele Isso é progurado Se derrubar a minha vida Tá combinado Vê se o brilho vai ser quebra combinado Já vou, vai jogar por ele Isso é progurado Se derrubar a minha vida Vê se o brilho vai ser quebra combinado Já vou, vai jogar por ele Isso é progurado Já vou, vai jogar por ele Isso é progurado